Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, Evidencialistas de Todo Plano Terrestre. Tudo bom com vocês? Ale aqui. Meus amigos, para vocês entenderem a M que está rolando aí nessa teoria maluca aí que envolve o Globinho Imaginário, vocês vão ter que assistir o vídeo até o final, porque tem uma bomba aí. E eu vou ter que apresentar aí dois personagens para vocês que são a base dessa teoria satânica do heliocentrismo. Esse alemão nazista, o Albert Einstein, muitos não sabem, mas sim, é um nazista, certo? Foi um nazista, né? Um dos primeiros aí da Operação Paperclip a ser levado para os Estados Unidos, né? Claro, né? Atrás de dinheiro e fama, aceitou o convite, né? E depois foi dito que ele era judeu, né? Então por isso que os nazistas não gostavam dele. Na verdade é porque ele traiu o seu regime, né? Traiu o seu regime indo para os Estados Unidos, né? Então ele, inclusive aquele Werner Van Brawl também fez parte da Operação Paperclip, certo? Mas vamos lá. O segundo personagem, eu já falo mais sobre esse alemão aí, o segundo personagem é esse ocultista aqui. Então tem um nazista e um ocultista, certo? Então esse ocultista, o Isaac Newton, né? Aquela velha teoria da maçã, né? A maçã caiu na cabeça dele, usou até um símbolo do pecado, a maçã, né? Para criar essa teoria satânica dele aí, né? Que massa atrai massa. Para você ter uma ideia, até hoje cientistas ainda... Há uma briga dentro da ciência aí, Porque alguns cientistas acreditam na gravidade de Isaac Newton, né? Que basicamente é massa atraindo massa. E outros acreditam já na teoria de Albert Einstein, né? Que é a deformação do tecido espaço-tempo. No caso, a Terra não estaria sendo atraída pela massa do Sol. E sim, estaria sendo empurrada em direção ao Sol Pela deformação do tecido espaço-tempo que a massa do Sol causa, né? Então, eles não se decidem ainda, certo? Para vocês terem uma ideia de quão maligna, quão satânica que é essa teoria do globo, Olha isso aqui, meus amigos, tá? A velocidade de órbita do globo, 66.6 milhas por hora, 666. Curvatura em uma milha quadrada, 0.666 pés. Eixo de inclinação do globinho, 66.6 graus. Pois é, esse Isaac Newton, né? Ele seguiu certinho a cartilha. Certinho a cartilha do seu mestre. Que vocês sabem quem é, né? Inclusive, deu um ano para ele, né? Deu um ano para Satanás. Que é esse aqui, ó. Na história da ciência, o ano de 1666 é considerado o Ano Mirabilis. Em português, o Ano Miraculoso. Denominação dada quando ocorre um grande feito que muda os paradigmas vigentes. Nesse caso, os da física. Seguiu certinho a cartilha do seu mestre, né? Certinho, inclusive. Deu um ano para ele, né? O Ano Miraculoso. 1666. Esse é o Ano Miraculoso da ciência. Miraculoso vem de milagre, né? Eles são ateus, mas vocês sabem muito bem que, na verdade, eles não são ateus. São satanistas, né? Satanistas, né? Esperar o quê de um feiticeiro? Esperar o quê de um feiticeiro satanista? Você pode até adquirir o livro dele aí, ó. O Último Feiticeiro. Então, como eu expliquei, a teoria desse doido aí é que massa atrai a massa. A maçã caiu porque o centro da massa da Terra puxou ela. Não tem nada puxando nada. Tudo é densidade, mas vamos lá. E a teoria do nazista ali, do alemão, né? Do Albert Einstein, é essa aqui, ó. Então, a massa do Sol causa uma deformação no tecido do espaço-tempo. A Terra não está sendo puxada pelo Sol. E sim, ela está dentro dessa deformação do tecido do espaço-tempo. Ela está sendo empurrada. É como você jogar uma esfera numa lomba, numa ladeira. Até hoje, não provaram o tecido do espaço-tempo. Até hoje, não provaram a matéria escura e nem a energia escura. Não provaram nada. Nem essa teoria de Albert Einstein, nem a teoria do Isaac Newton, de Massa Treino do Massa. São apenas teorias, né? A gravidade é uma teoria que tenta explicar um fato. O objeto cair é um fato. A gravidade é apenas uma teoria que tenta explicar esse fato. Que é muito bem explicado, perfeitamente, na densidade. Certo? Então, vamos aqui continuar, né? Olha agora a bomba que está rolando aí. Inclusive, aquele doido lá que forjou um sequestro para ganhar views, o Schwarzer, né? Ele fez um vídeo falando a respeito. Falando a respeito e o que é? Vou dar uma olhada nessa parada aqui. Olha isso, meus amigos, né? Essa aqui é a teoria aí, né? A segunda teoria vigente, né? Essa daqui, né? Então, tem o Sol. O Sol percorrendo em seu movimento do sistema solar pela galáxia, né? A mais de 850 mil quilômetros por hora. Eles querem que a gente acredite que a gente está nessa velocidade, nesse exato momento. Depois, tem o movimento de 1666 no seu próprio eixo, né? Com a inclinação também, de 666, né? Depois, tem o movimento que a Terra faz ao redor do Sol aí, de mais de 100 mil quilômetros por hora. Depois, tem o movimento galáctico. Que eles afirmam que, nesse exato momento, nós estamos aí a mais de 2 milhões e meio de quilômetros por hora. Também aí, não comprovado pelo método científico. Então, eles já falharam no primeiro passo do método científico, que é a observação, que é a experimentação. Não existe experimento. Não existe prova científica desse, entre aspas, fato científico que eles apresentam pra nós. Não existe nada. Como eu falei, eu venho há anos pedindo pra eles provarem esses movimentos aí e ninguém provou. Certo? Agora, olha só. Então, é isso aqui que eles nos ensinaram na quinta série. Que o Sol, né? Uma grande massa, mais de 1 milhão de vezes a massa da Terra, né? Cabe 1 milhão de globins dentro do Sol, né? Então, o Sol está aqui e todos os outros planetas, né? Girando ao redor do Sol. Girando e girando e girando e girando. Mas agora mudou, meus amigos! Agora mudou! Sim! Agora mudou. Olha aqui. Sistema Solar pode girar em torno de massa invisível. Que não é o Sol! O Sol é o centro do Sistema Solar. Isso é um fato. Mas é mesmo? Daí a animação feita por um cientista pode mudar a perspectiva. Então é isso aqui agora, ó. Eles mudaram agora. Agora não é mais o Sol o centro do Sistema Solar. É uma massa invisível. Como que vai ter uma massa invisível, cara? Criando gravidade ou deformação do tecido do espaço-tempo? Como, cara? Meu amigo, acorda, meu amigo! Acorda! Se você não acordar agora, é sinal de que você gosta de ser enganado. Você notou que é uma teoria maluca? É uma teoria satânica, cara? Você notou isso? Ou eu vou ter que desenhar? Acho que não precisa, né? Acho que da forma que eu expliquei, tá muito bem explicado, né? Dei agora, olha aqui, ó. Olha! Tem uma massa invisível! E o Sol não é mais o centro. Agora ele gira ao retorno dessa massa, né? Meu Deus do céu, meus amigos! Vocês que acreditam nessa bobeira aí, vamos acordar! Tá na hora de você acordar! Pelo amor de Deus! Né? Ou você acredita? Ou você acredita nessa teoria satânica? Ou você acredita na teoria divina, que não é nem teoria um fato? Ou você não sabia que nós, terraplanistas, defendemos o modelo bíblico? Você não sabia disso, não? Exatamente! Nós defendemos a cosmologia hebraica, bíblica, que está na Torá, no Antigo Testamento, em Gênesis. Leia Gênesis! Ou você continua nisso aqui, ó. Ou você continua nisso aqui, ó. Né? Com os seus mestres aí, né? Ou você continua com os seus mestres aí, ó. Né? Complicado, hein? Complicado, né? Esperar o quê, né? De um... De um... Nazista? De um... Ocultista? De uma teoria que nega a Deus? Exatamente! Você que é cristão, que é cristão no globo? Pergunte aí pra qualquer cientista se ele acredita em Deus. Quem criou o Globinho? Eles vão dizer que foi uma explosão. Pois é, meus amigos. Agora mudou. Agora não é mais o Sol. Ah, os planetas não giram mais ao redor do Sol agora. O Sol não é o centro da massa do Sistema Solar. Agora é uma massa invisível. Uma massa invisível, que não é o Sol. Parabéns aí. Vocês fazem o papel de vocês com maestria, né? Complicado, hein, meus amigos? Pois é, né? Os caras não se decidem. Claro, a teoria deles, como é uma mentira, pode ser agregada em vários fatos mentirosos também. Tudo é uma mentira. Tudo. Se tratando aí de heliocentrismo, de globo, meus amigos, pode esperar outras coisas além dessa aí, ó. Vai surgir outras coisas também, né? Então a gente vai ficando por aqui, meus amigos, né? Divulgando o modelo divino. O modelo criado pelo nosso Criador, né? Não por uma explosão aí, o Big Bang. Pois é. A gente vai continuar o nosso trabalho divulgando o modelo bíblico. Certo? Então, meus amigos, vocês viram, né? Os caras inventam cada loucura aí. E vocês vão ver que vai... As pessoas vão acreditar naquilo ali. Elas preferem acreditar em nazistas, em satanistas, ocultistas, do que acreditar na Bíblia, no modelo bíblico. Complicado. A gente vai ficando por aqui. Deixe seu like de apoio, compartilhe o vídeo. Estamos juntos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra Plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais pra vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto. E o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. O Amor. Do seu amor transmissão. Do seu amor beard. Do seu amor. Do seu amor. Do meu amor. Do seu amor. Do seu amor. Do seu nome. Amém. Amém. Amém.